Cinco patinhos foram passear Além das montanhas para brincar A mamãe gritou quá, 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 quá Mas só quatro patinhos voltaram de lá Quatro patinhos foram passear Além das montanhas para brincar A mamãe gritou quá, 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 quá Mas só três patinhos voltaram de lá Três patinhos foram passear Além das montanhas para brincar A mamãe gritou quá, 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 quá Mas só dois patinhos voltaram de lá Quatro patinhos foram passear Além das montanhas para brincar A mamãe gritou quá, 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 quá Mas só um patinho voltou de lá Um patinho foi passear Além das montanhas para brincar A mamãe gritou quá, 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 quá Mas nem um patinho voltou de lá Puxa, a mamãe patinha ficou tão triste naquele dia Aonde será que estavam seus filhotinhos? Mas essa história vai ter um final feliz Sabe por quê? A mamãe patinha foi procurar Além das montanhas para brincar Além das montanhas na beira do mar A mamãe gritou quá, 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 quá E os cinco patinhos voltaram de lá Além das montanhas para brincar Além das montanhas nad utilized Obrigado.